O conceito de mulher piranha, a mulher é o que? Livre, a mulher faz o que ela quiser, a mulher transa com quem ela quiser A mulher usa roupa que ela quiser, sai quando ela quiser, com a maquiagem que ela quiser, fica com quem ela quiser Tô preferindo ser piranha do que ser a fiel Quem coloca chifre também não vai pro cima Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Só piranha, piriguete, só cachorra, piriguete Quero ver todas elas do sobe e no desce Só piranha, piriguete, só cachorra, piriguete Quero ver todas elas do sobe e no desce Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Então não vem falar de mim, é melhor ser piranha do que ser infeliz Tô preferindo ser piranha do que ser a fiel Quem coloca chifre também não vai pro céu Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Então vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Então vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz É assim, ó Ai, ai Ih, oi Ai, ai, ai Ai, ai Pap, 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 pap